Fala Loprados, tudo bom com vocês? Aqui é o Gustavo Calibar e hoje eu estou trazendo aqui uma novidade na melhoria dos conjuntos aí de heróis do Fortnite, salve o mundo! E essa melhoria vai ser muito vasta, ela é muito grande, esse patch notes é muito grande, então não vamos enrolar. Deixa logo seu like, ativa o chininho, dá aí um subscribe se você não é inscrito e o melhor de todos é aquele apoio ao criador. Vamos lá, mais heróis, mais combos, o esquadrão antes era formado por 3 pessoas, o herói normal, o suporte e o tático. O novo conjunto vai ser formado por 7 membros, que será o comandante, 5 membros de equipe de suporte e 1 benefício de equipe. Os heróis não vão ter mais o conjunto estático de benefícios que definirão sua jogabilidade. O que vai rolar, cara? Vai mudar totalmente a jogabilidade dos heróis no game. Eles não vão ter mais aqueles conjuntos de benefícios e esses benefícios vão ser formados por outros heróis, beleza? O que vai rolar? Comandante. Comandante vai ser o herói que você vai jogar durante a missão, né? E esse herói vai determinar suas habilidades com benefícios de classe. O que vai rolar? Esse benefício, por exemplo, se você jogar de construtor, obviamente, se você é um construtor, você vai ter aqueles benefícios de construtor. Se você jogar de ninja, isso em tese vai continuar, né? Por exemplo, não vai ter mudança em relação a isso. Se você jogar de soldado, você vai ter os benefícios de soldado, tranquilo? Mas esses benefícios também vão poder ser um pouco alterados. Porque o que vai rolar? A equipe de suporte vai ser o pilar da equipe e todo o herói que for alocado, ele vai conceder seu benefício padrão e 8% dos seus atributos. Aqui deu um exemplo, logo aqui embaixo, eu até abri mais pra ficar maior. Por exemplo, esse personagem aqui, né? A Calamidade. Ela vai incrementar a pistola da Maze, né? Que é o dano de pistola em 20% e o impacto em 25%. Pode ver aqui, ó, que a equipe tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O certo seria ser só 7, né? Seria o comandante e mais 6. Aparentemente, através dessa imagem, parece que serão o comandante e mais 7. O que agora me bateu uma leve dúvida. Escreva nos comentários aí o que vocês acham. Se vai ser o comandante e mais 7 ou o comandante e mais 6. Beleza? E esses personagens que vão ditar aí as regras do que vai rolar. Por exemplo, a gente tem essa mulher que eu esqueci o nome, né? E ela vai dar um Shell Shock. Aparentemente vai ser um dano de 12. Explosive Rounds. Assalto da Mage, que vai ser o dano com a arma de assalto. Então, cada personagem vai dar um atributo a mais, um dano a mais. O que vai ser assim. Eu acho que vai deixar o jogo muito fácil. Essa é a minha opinião, né? É sincera. Mas vamos falar disso mais no final, beleza? É benefícios de classe. Cada classe tem um conjunto de benefícios de classe que compõe características compartilhadas de cada classe. Ao jogar de construtor, você precisa ter habilidade de construtor. E nesse contexto, o que eles querem mostrar? Que mesmo você jogando de construtor, você pode ter um construtor focado em espada. Pode ter um construtor focado em arma de assalto. Eles vão deixar isso livre pra vocês escolherem, né? O que você quer fazer com o seu personagem. A questão é, você pode colocar o construtor como construtor focado em construção. Mas você pode colocar um construtor assalto urbano. Que vai ser um construtor focado em arma de assalto, né? Eu tenho um exemplo meio cholo. Mas eu acho que vocês vão entender. Benefícios de equipe. O que que rola? Esses benefícios de equipe. Vou até abrir aqui uma outra imagem. Os benefícios de equipe. Cadê? Não são nenhuma dessas duas imagens. Os benefícios de equipe. Vou abrir aqui. Por exemplo, a Bio Energy Source. Recovery Shield. Vai, né? Digamos, recuperar o shield. Igual a 0,25% da energia perdida. Isso aqui vai ser alguns atributos, né? Que a equipe vai dar. Os benefícios de equipe testarão a força da sua coleção. Mas entre eles, alguns efeitos mais poderosos. Mais definidores do jogo. Esses benefícios não são vinculados a um herói. Você, selecione uma lista de benefícios de sua equipe desbloqueados. Quando você desbloquear o espaço de benefícios de equipe, pela primeira vez, você desbloqueia 4 benefícios de equipe. Mal podemos esperar para ver o que a gente vai criar. Porque o que que rola? Vamos voltar aqui para a imagenzinha. Vocês podem ver aqui que esse personagem está com 4 benefícios aqui de equipe. E tem outros aqui que podem ser desbloqueados. Minto. Tem os bloqueados aqui embaixo. Mas, enfim. Você vai poder desbloquear 4 desse total. E você vai poder escolher quais deles. Por exemplo, aqui deu um exemplo. Que seria recuperar o shield igual a uma porcentagem de energia perdida. E vai ter outros. Dá para ver aqui alguns. Por exemplo, isso aqui deve ser alguma coisa relacionada ao pulo do ninja. E tem outros aqui que dá para ver que vai ser desbloqueado. Conforme a própria Epic Games explicou. Olha aqui, deu um exemplo. O salto do Mantid vai conceder 2 pulos extras. Só que aí vai requerer 3 ninjas. Beleza? Vamos passar um pouquinho. Cara, tem muita coisa nesse patch notes. Eu vou dar só uma pincelada para não ficar muito longo o vídeo. Primeira coisa que me chamou a atenção quando eu li assim rápido foi heróis míticos, cara. Agora os heróis míticos vão trazer coisas únicas. Benefícios únicos. Coisa que nunca houve. Então se você achava que aquele herói mítico era ruim. Espera agora porque todo herói mítico vai ter benefícios únicos. Cara, isso aqui tudo está se resumindo ao seguinte. Esse resto aqui. Que a gente vai ter conjunto de heróis. E os heróis não vão ser mais só visuais. Por exemplo, o touro demolicionista e a pene demolicionista vão ser personagens diferentes a partir do momento. Eles não compartilharão mais o mesmo kit. Por exemplo, o caveirão assalto urbano e a assalto urbano serão em tese um pouco diferentes. Eles não serão mais os mesmos personagens. E uma coisa que eu fiquei um pouco preocupado é que os novos visuais serão reservados aqui. Para heróis que estão disponíveis para compra com dinheiro real. Isso poderia gerar alguns benefícios para quem paga no jogo. O que me chamou atenção de forma ruim. No final aqui tem uma parada muito boa que é recurso e definição de item. E aqui fala o seguinte. Aquele sistema que a gente testou. Que você vai poder jogar o personagem do nível 50 para o nível 1. Vai estar de volta e agora vai ser fixo. Vai rolar e vai continuar aí pelo que eu entendi até o final do Fortnite. Ou até alguém bem encher o saco por causa disso. Cara, em geral, esse patch notes me resume a duas coisas que eu quero falar com vocês. Espero que vocês entendam o meu ponto de vista. O primeiro é um ponto muito negativo. E o segundo é um ponto muito positivo. Essa é uma opinião minha. Se vocês não querem ouvir minha opinião final a respeito disso. Pode fechar o vídeo aí, não tem problema. Mas a minha opinião vai ser uma opinião muito sincera. E uma opinião muito forte. A opinião, de forma boa, né? O que eu acho que vai trazer de bom é que a gente vai ter novas coisas para fazer. Nova diversão em geral. Que você vai poder montar novo esquadrão com novas coisas, com novas habilidades. E a gente vai quebrar a cabeça para montar um esquadrão melhor e tal. Então, assim, vai ser algo muito, muito divertido. E a gente vai ficar muito forte. Mas é aí que entra o segundo ponto, cara. Porque o jogo em si, ele já não está difícil. Entendeu? A partir desse momento, eu acho que o nosso esquadrão vai ficar forte demais. O que vai acarretar aí, por exemplo, talvez fazer um Twin Peaks 10 de forma muito easy. Não que seja tão difícil, né? Eu estou em Twin Peaks 9 agora. Tenho que terminar meu Twin 9. Mas, assim, você não vai ter mais aquela preocupação em colocar tanta trap. Talvez o seu esquadrão vai ficar roubado. Esse é o meu medo. O esquadrão ficar tão forte a um ponto que você não precisa utilizar mais, por exemplo, um conjunto de traps bom. Ou algo do tipo. Porque a real é. A maior parte das pessoas vão ver algum youtuber fazendo um conjunto roubado. E vão pegar esse conjunto. E pronto. Eles não vão fazer mais nada, beleza? Mas, para quem quer testar, cara. Isso vai ser fantástico. Mas esse é o meu medo. Porque o jogo em si já está um pouco fácil. E o jogo em si já está um pouco fácil. A partir desse momento, ele entra no modo super easy. Porque agora ele vai ser muito, mas muito mais fácil. Então, eu espero que entendam isso, né? Essa forma positiva e essa forma negativa que eu estou vendo nesse conjunto de heróis. Eu, particularmente, acho mais positivo do que negativo. Porque eu estou realmente ansioso para fazer esse novo teste. E espero que quando chegar, eu teste o máximo possível desses novos esquadrões. Queria agradecer a presença de todos vocês por mais esse vídeo. Participar aí, cara. Tamo junto. Vai deixando o seu like aí. Ative a sininha. E... Valeu!